A justiça americana decidiu reabrir a investigação sobre a morte da atriz Natalie Wood, desaparecida em 1981 em condições misteriosas. A morte da atriz foi classificada como um acidente, mas o caso suscitou imensa especulação. Natalie Wood tinha 43 anos e foi encontrada morta no mar, no decurso de um passeio de barco próximo da ilha de Catalina, na Baía de Los Angeles. A bordo, para além da atriz, encontravam-se o seu segundo marido, Robert Wagner, e o ator Christopher Walken. Depois de um jantar no Porto, os dois homens terão tido uma violenta discussão, segundo a versão dos dois. Quando procuraram a atriz, ela teria desaparecido. O caso será retomado com base em novas informações e, sobretudo, com base nas declarações recentemente feitas à imprensa pelo capitão do barco.